Boa noite, segunda-feira, 3 de setembro de 2012, está entrando no ar o seu Esporte 56. Boa noite, Michel. Jornal de Marco Françar. Você sabe que hoje já está todo mundo reunido por detrás das câmeras aí. Já está todo mundo reunido? Reunido, nós vamos bater em quem fez isso aí no seu cabelo. Você gostou? Ficou lindo. Ficou bonito? Ficou bonito. Está cada vez mais parecido. Aliás, o senhor... Você sabe que tem um monte de gente que fala, pô, vocês parecem irmãos, vocês estão parecidos. Olha só uns lindos. De quem que é isso? Essa camisa é da Roma, cara, da década de 90. Na época que jogava o Giannini na Roma. A Roma tinha sido campeã, aí quando era campeão jogava com o Scudetinho. É, do italiano esse. Do italiano. De coleção. Muito bem, Marcão. Boa noite pra você. E essa daí de onde é? Não sei. Boa noite a você, telespectador, que está aí tão triste. É, muito bem. Boa noite. Obrigado pela audiência. Está todo mundo assim. Todo mundo triste, hein? Você, meu amigo, que vai prestar vestibular, está aí do outro lado, na televisão, vai prestar. Vou dar uma dica pra vocês. Você está uma gracinha. Estúdio Palmeiras, amigo. Estúdio Palmeiras. Porque cai, viu, Marcão? Cai. Olha, eu falei aqui, quando o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, o que eu disse? Não se engane, torcedor, porque o time é ruim. É ruim. Não falei? É, o time é. É muito limitado. Os caras que deveriam jogar, quer dizer, os medalhões, o Wesley mal chegou e se machucou. O Valdívia, só migué. Marcos Assunção machucado. Marcos Assunção machucou, sério, joelho. E a idade já. É, a idade atrapalha. O Daniel Carvalho, lá... Não, esse é chinelo. Chinelinho. Esse é chinelo. É, o Cicinho, que vinha bem, foi vendido. Vendido. Não tem. O único que você tem ali, jogando é o Henrique. E o Barcos. E agora o Barcos vai jogar com o Messi, né? Vai. Imagina o cara vai, fica na seleção da Argentina, vai jogar lá dois jogos da eliminatória. O cara vai ter Messi, Guainha, Agüero. O cara volta, ele tem Luan, Maipolete, Thiago Real. Mas o Thiago Real estreou bem. Vamos falar já, já, já. Marcos. Ele é moleque novo, mas estreou bem. Mas não vai resolver os problemas do Palmeiras. Não, não vai. Só mostrar aqui, Marcão, agradecendo ao Buiu, lá do Unidos da Vila. Buiu que nos trouxe aqui, só pra galera ver o tamanho. Essa vai estar valendo pra sorteio aí, viu, Marcão? A camisa do Unidos da Vila, nova aí, da torcida do Unidos da Vila. Concorrendo aí o pessoal no MSN, podendo mandar pra gente aí. Vamos sortear semana que vem, né? Semana que vem. Semana que vem. Então o sorteio valendo pra hoje e pra semana que vem. O pessoal manda o nome no MSN aí, já vai estar concorrendo. Que é o esporte56.hotmail.com. Então, valendo uma camisa, pode falar que é infantil, Marcão? É infantil, né? Infantil, né? Ou se você for meio magrela, fizer maratona. Ela falou que não ia mandar um grandão não, porque a última você levou embora. É, ou é infantil, a eu. Ainda bem fui eu. Que beleza. Ou essa aí é infantil, ou se não é pra quem escapou desse anão. É. É, serve também. Muito bem. E aqui, então, pra galera concorrendo, a camisa do Unidos da Vila. Então, camisa nova, viu, Marco? Já nas cores novas, hein? Bonita, é. Só passando a informação, no torneio juvenil ontem nós tivemos a primeira final. Primeiro jogo que foi realizado no estádio do Rosita. Jogo entre o Unidos da Vila e a equipe do Itatiba. Um baita jogo, viu, Marco? Um público muito bom presente no Rosita ontem. Jogo muito bom. O Unidos da Vila conseguiu transformar a sua superioridade técnica no jogo. Envolveu o Itatiba em boa parte do primeiro tempo. Fazendo um gol. Levou a vitória de 1x0 com o gol do Denis. Pro intervalo. E no segundo tempo, logo no comecinho ali, conseguiu mais um gol do Denis. Fez uma grande partida. Esse atleta, o atacante, bom jogador, moleque, muito rápido. Na frente ali, o Itatiba não conseguiu marcar. E durante o segundo tempo, o Itatiba tem uma penalidade a seu favor. Que foi convertida, foi pênalti. Bom que se diga, a arbitragem perfeita ontem. Depois que estava 2x0, o jogo começou a ficar um pouquinho mais pegado. Acho que é normal. Mas o juiz soube controlar. Então, 2x1. A primeira final. Nós teremos agora a segunda final pro dia 16. Não esse do feriado. Que nós vamos estar na praia lá. Que você falou que, né? Você falou, hein? Não, esse seria o feriado do aniversário do meu filho. Então, mas você falou que a gente ia pra lá. Não, não. Que isso, Marco? Então, nós não estaríamos lá. Mas o jogo vai ser dia 16, tá? Outro, só pra emendar rapidinho. Que depois a gente tem muito assunto pra falar. Nós tivemos também as duas semifinais do torneio Amador 2ª Divisão. Classificando pra semifinal a equipe do Cruzeiro e a equipe do Alvorada. A equipe do Alvorada conseguiu uma classificação importante também aí. Em cima do Unidos da Vila ou Associados. 4x1. Belíssimo jogo. A equipe do Alvorada conseguiu a vaga na final. E o Cruzeiro, que se eu não me engano bateu o Bandeirantes. Depois era até bom confirmar esse dado aí. Mas se eu não me engano foi a equipe do Bandeirantes. Então, o Cruzeiro e a equipe do Alvorada. Marcão, o destaque, na minha opinião, que fica negativo nessa categoria juvenil aí é o regulamento. O Itatiba agora que perdeu por 2x1. Pelas informações que me trouxeram. Eu não tive acesso ao regulamento no dia de hoje. Mas pelas informações que trouxeram. O Itatiba pode ganhar até de 5x0. O jogo vai para os pênaltis. Vai para os pênaltis. Vai para os pênaltis. E já estão comentando você aqui. Aonde você vai com tanta estrela. Que você está parecendo uma constelação. Grande, Paulo. Paulo Zucon. É. Abração para você, Paulo. A fase não é boa. Mas calma que vai melhorar. Realmente eu sou solidário a você, meu amigo. Realmente Palmeiras não vem bem. Na minha opinião, tem muito time pior para cair aí. Mas corre risco sim. Corre risco. Principalmente uma pontuação. 5 pontos para sair da zona de rebaixamento. E digo mais. Se o Palmeiras não ganhar do esporte. Que é em casa essa semana. O esporte abre aí 5 pontos. Aí querido, pode preparar. E o problema não é só esse. O problema, Marco. Que o Campeonato Brasileiro, a tabela não é fácil. O Palmeiras tem o esporte no meio de semana. E no final de semana tem o Atlético Mineiro lá. E o Atlético Mineiro vindo de uma sequência não muito boa. Teve esporte. Foi querer se reabilitar. Isso. Teve o empate contra o Cruzeiro. Que foi uma derrota praticamente. Teve aquele empate contra a Ponte Preta também. E depois essa derrota contra o Corinthians. Vai jogar no meio de semana. Eu não me lembro com quem que é aí. Se eu não me engano é contra o Bahia. O jogo do Atlético Mineiro. Mas agora o final de semana promete. Foi um jogo duro para o Palmeiras. E agora a tendência é que essa sequência comece a ser difícil para o Palmeiras. É. Na verdade a fase também atrapalha. Falta confiança. Enfim. O Márcio Bugi está dizendo aqui. No lance do pênalti não era para o zagueiro ser expulso. Pois pegou a bola com a mão. Que pênalti? No Itatiba contra o Nidus. Eu não estive acompanhando os detalhes dos jogos. Eu não estive no campo lá. Eu só tive essas informações que chegaram. Agora se realmente a penalidade foi o lance de mão. Nós tivemos o exemplo disso. Mas ao mesmo tempo. Até colocando isso como exemplo. O Emerson ontem teve aquele toque no braço. E foi expulso. Mas logo depois ali teve um corte. Se eu não me engano foi o Danilo. Ou o Douglas. Alguém cortou a bola com a mão também. Na sequência o juiz nem cartão deu. Então eu acho que se confunde muito isso Marcos. A arbitragem é muito ruim. Então o critério foi diferente. E todo mundo viu que o árbitro não estava muito amigo de Emerson Sheik ontem. Primeiro o cartão amarelo para mim foi forçado. E depois a expulsão também. Não sei. Acho que ele deu uma exagerada. Mas está bom. É coisa que acontece. Vai pegar um gancho bom viu Marcão. É o Sheik deve pegar um gancho mais ou menos. O árbitro relatou na súmula. Safado. Ladrão. E filho daquilo que você em casa sabe o que é. Que a gente não pode dizer aqui. Vai pegar um ganchinho bom né. Vai. Com certeza vai pegar um bom gancho. Vai fazer falta para o Corinthians aí. Na sequência. Já já a gente fala desse jogo. Na minha opinião é um bom jogo viu. Mas não vamos falar melhor aí no segundo jogo. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Claro. Para você. Nós estamos com o tempo estourado. Já ou não já? Já já. Então eu vou deixar a pergunta. Você vai responder. Porque você sabe. Onde está Adriano que já faltou no treino do Flamengo? Não saia daí voltando já já. O Michel vai responder isso para a gente. Tchau.